Música 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 A fúbula, o Simão, quem tiver, foi o solteiro A montanha, aquele sol não me castigou A fúbula, o Simão, quem tiver, foi o solteiro A fúbula, o Simão, quem tiver, foi o solteiro A fúbula, amor, o Simão, quem tiver, foi o solteiro A fúbula, o Simão, o Simão, quem você vai.. Ai que